O gigante de quase duas toneladas e meia foi exibido na 12ª edição da Festa do Queijo em Ipanema. O recorde anterior havia sido conquistado em 2019. Para fabricar o produto, foram usados 25 mil litros de leite. Foi um dia de trabalho e mais 10 dias de maturação. A festa também tem outras duas atrações de proporções gigantescas. O doce de leite, que também ampliou o recorde, 873 quilos. E a queimadinha, que somou 1.200 litros.